e aumentando seu conhecimento possuímos aqui o motor de uma motocicleta monocilíndrico ou seja um cilindro só observamos aí um carburador a vácuo e as duas alvas do motor a admissão e escape onde a válvula de admissão é a maior em relação a válvula de escape possuímos dois balancinhos roletados um comando de válvula a engrenagem do comando de válvula ea corrente dando a origem ao motor o hc ou seja comando de válvula sobre o cabeçote possuímos aí o escapamento o gelabrequim os contrapesos do gelabrequim o pistão e o motor trabalhando em alta e baixa rotação então iremos conhecer agora os tempos do motor então vamos lá primeiro tempo tempo de admissão a válvula de admissão se abre ea mistura será aspirada pelo motor mistura essa ar e combustível segundo tempo compressão as duas aulas são fechada ea mistura será comprimida terceiro tempo tempo de combustão também conhecido como tempo de explosão a mistura que foi comprimida será inflamada quarto tempo tempo de escape exaustão a mistura que foi queimada será expelida pelo escapamento observamos que o motor possui três tempos negativo e um positivo tem positivo é o tempo de combustão queima da mistura observamos o motor trabalhando em baixa e alta rotação qualquer dúvida deixe seu comentário no canal compartilhe esse vídeo se não for inscrito se inscreva deixa aquele like daquela força e obrigado não e 试i e e e e e e Obrigado.